Alô ouvinte, aqui é o padre Alessandro Campos e hoje eu quero rezar e abençoar a sua casa. Um dia, disse Jesus a Zaqueu, Hoje a salvação entrou nesta casa, pois o Filho do Homem veio procurar o que estava perdido. Senhor Jesus Cristo, fazem entrar nesta casa a felicidade, a alegria, a saúde, a união e a prosperidade. Senhor Jesus, retirem-se desta casa os anjos maus e venham os anjos portadores da paz. Desapareça desta casa toda a discórdia, toda a enfermidade, toda a doença do corpo e da alma, toda a maldição. E manifestai, Senhor, o seu poder, abençoando e livrando esta casa de todo o mal. Que a vossa bênção e presença ilumine a vida e os caminhos desta casa. Guardai esta casa de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos. E pelo poder do teu nome, do teu sangue, eu suplico a proteção e a saúde para todos os que nesta casa habitam. Abençoa e guarda esta casa e todos os que visitam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.